O deputado federal Sandro Alex afirmou que a Câmara tem a obrigação de resolver os problemas relacionados aos direitos autorais. Com esse objetivo, uma comissão especial foi criada para debater as polêmicas relacionadas à questão e será presidida pelo parlamentar. Sandro Alex defendeu a criação de uma lei que contemple artistas, entidades e sociedade civil. Esta comissão vai chamar o Ministério da Cultura, associações, ECAD, artistas e a sociedade civil para que a gente possa discutir e conseguir aprovar um texto reunindo todos esses projetos e as ideias que foram apresentadas pelos parlamentares e dar um encaminhamento que não podemos continuar com os artistas questionando o recebimento. A sociedade paga e não sabe quanto e para quem pagar. O ECAD diz que isso não cabe a eles e ninguém fiscaliza. Sandro Alex destacou a necessidade de dar transparência aos temas relacionados aos direitos autorais. O deputado criticou o governo federal pela falta de fiscalização e propôs a criação de uma agência reguladora para acompanhar a situação que atinge principalmente artistas e sociedade civil. Não caberia uma agência reguladora, não caberia uma fiscalização maior, esta comissão vai tratar desse assunto e com muita seriedade. E nós estamos convidando a todos para que participem através do portal Câmara com sugestões, com denúncias para que a gente possa investigar também. Os artistas devem ser ouvidos, as associações também, elas representam todos eles, a sua maioria, nós temos que fazer isso. E a Câmara não pode se ausentar, porque tem matérias importantes que ainda estão aqui e que precisam de um texto legal, até para que se cobre ou para que se isente. Ninguém quer deixar de contribuir com o direito constitucional do autor da obra, mas tenho certeza que as pessoas pagariam com satisfação se fosse um preço justo e que realmente chegasse ao autor do destino.